Olá, voltamos com mais um informativo do mandato do deputado federal Marco Maia. Hoje iremos falar sobre as cooperativas rurais. A ação cooperativista movimenta a economia e transforma a vida dos gaúchos. Aqui no Rio Grande do Sul, são cerca de 58,4 mil empregos diretos, que estão distribuídos nas 432 cooperativas no Estado. As cooperativas exercem um importante papel econômico e social em suas comunidades, o que representa expressiva geração de tributos, que no ano de 2014 chegou a 1,7 bilhão de reais. Hoje, já são 2,6 milhões de pessoas associadas a cooperativas só aqui no Rio Grande do Sul. O deputado federal Marco Maia sempre foi um parceiro do agricultor familiar e recentemente apresentou junto à Câmara dos Deputados um projeto de lei que autoriza a negociação de dívidas das cooperativas da agricultura familiar com a União. O projeto de lei do companheiro Marco Maia é uma antiga demanda das cooperativas da agricultura familiar. Com esse projeto, possibilita a melhor negociação entre as cooperativas e a União, dando condições para as cooperativas negociarem seus débitos e continuar acessando recurso público, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar gaúcha, pois as cooperativas são fundamentais para nós, agricultores familiares, que facilitam acesso à comercialização, assistência técnica e também acesso ao crédito. Este projeto, PL 2857, do deputado Marco Maia, vem de encontro às necessidades das cooperativas da agricultura familiar. irá resolver os problemas das cooperativas e, além disso, vai incluir os agricultores familiares na comercialização de alimentos e programas sociais do governo, na merenda escolar e outro. Este projeto trará renda, desenvolvimento e novos empregos. A transação é também favorável para a União, pois ela pode alongar o prazo de pagamento das dívidas das cooperativas e, ao mesmo tempo, aumentar as possibilidades do recebimento dos recursos enviados através de linhas de créditos. Entenda o projeto. Determinada cooperativa tem dívida com a União de R$ 3 milhões e possui crédito de R$ 2 milhões. O que o projeto de lei busca é autorizar a União a fazer o encontro das dívidas e, ao invés da cooperativa estar devendo R$ 3 milhões, passa a ter uma dívida de R$ 1 milhão. Com a quitação dos débitos, a cooperativa que estiver no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal tem maior possibilidade da sua regularização com o setor público e estar participando dos programas de crédito rural oferecidos pela União. Ficou com alguma dúvida? Leia o projeto de lei na íntegra em www.câmara.gov.br. Até a próxima!